Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador as almas que são vossas visitai, e enchei com a graça do céu os corações que criastes. Vós sois chamado Paráclito, altíssimo dom de Deus, água-viva, fogo, amor e unção espiritual. Doador dos sete dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, ponde nos lábios a palavra. Acendei a vossa luz nas almas, infundi no coração o amor, aquilo que em nosso corpo está enfermo, curai-o com o vosso eterno poder. Para longe, repeli as hostes do inimigo, e a paz nos dai sem demora. E assim, por vós conduzidos, evitaremos todo o mal. Fazei que por vosso intermédio descobramos o Pai, e conheçamos também o Filho, e em vós, Espírito de ambos, creiamos em todos os tempos. A Deus Pai seja a glória, e ao Filho que morreu e ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos dos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Talvez vocês estejam percebendo que a ordem dos dons do Espírito Santo e das bem-aventuranças é uma ordem que, em relação aos pedidos do Pai Nosso, é ascendente, enquanto que a ordem das petições do Pai Nosso é descendente. Portanto, eles têm uma ordem inversa. Ao primeiro dom do Espírito Santo, corresponde à última petição do Pai Nosso. Ao primeiro dom é a primeira bem-aventurança, corresponde à última petição, e assim por diante. E desse modo nós vamos vendo, quando meditamos essas coisas, como a sabedoria divina está impressa em tudo isso, como Deus fez todas as coisas com medida, justiça, ordem. Hoje nós vamos meditar sobre o terceiro dom do Espírito Santo, o dom da piedade. É um dom muito importante. A gente não costuma entender, na língua portuguesa, o que significa a palavra piedade, segundo a sua compreensão tradicional. A piedade é a atitude que um filho tem diante do seu pai. A gente entende piedade como se fosse ter pena, ter dó, ou ter misericórdia por alguém. É assim que a gente entende piedade, né? A gente diz, tem de piedade de nós, como se isso significasse simplesmente ter misericórdia de nós, ou pena de nós, ou dó de nós, compaixão de nós. Mas, na verdade, a palavra piedade, no sentido latino, antigo, ela tem a ver com a palavra grega eusebeia, que significa piedade num sentido mais profundo. É a atitude de um filho em relação ao seu pai. De um filho que quer tratar o seu pai com amor, com devoção, e que se sente tratado como filho por ele. É um conjunto de atitudes que caracteriza a paternidade e a filiação. Portanto, quando São Paulo diz na Escritura que ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho, que clama Abba, Pai, dizendo-nos que Deus Pai colocou em nós o Espírito de Cristo. E este Espírito é um Espírito de piedade. Ele clama em nós Abba, Pai. Ele está falando do dom da piedade. Como o Espírito Santo nos faz enxergar Deus como nosso Pai. Como o Espírito Santo nos faz enxergar Cristo como não apenas o nosso irmão no sentido colateral, mas como nosso irmão no sentido principal. Nós somos filhos por causa dele. Porque ele nos otorgou uma participação na sua vida e na sua filiação. De tal modo que ele é a alma da nossa filiação divina. E é por ele que nós podemos olhar ao Pai e dizer Pai, Abba, meu Pai. Porque nós estamos em Cristo. Porque ele colocou em nossos corações o Espírito do seu filho. São Paulo diz em 1 Coríntios que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com ele. Que maravilha! Porque justamente por isso nós podemos desfrutar da filiação divina. O dom da piedade, portanto, infunde em nós essa atitude, esse instinto filial que nos faz tratar a Deus como Pai, que nos faz tratar a Cristo como o grande irmão que causa em nós a filiação. o amigo, aquele do qual nós fazemos parte que nos faz tratar o Espírito Santo como um Espírito de filiação como um Espírito que me dá intimidade com Deus que me dá comunhão com Deus. Eu sou filho. Eu posso chegar diante do meu Pai com toda confiança, como dizemos na introdução do Pai Nosso. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento ousamos dizer. Aldemos ditire se diz em latim. Nós ousamos, nós temos essa ousadia de dizer Pai Nosso. É uma divina ousadia. É uma ousadia gerada em nós pela graça do Espírito Santo, pela graça do Espírito de Cristo, pela graça do Espírito do Filho. E por isso tudo pode mudar a nossa vida se nós entendermos a maravilha da filiação divina. Quando nós vivemos para o nosso Pai unidos a Cristo no Espírito Santo, no Espírito de filiação, quando nós trabalhamos no mundo como a casa do nosso Pai, quando nós vivemos debaixo do olhar do nosso Pai, quando nós enfrentamos as dificuldades descansando nos cuidados do nosso Pai, porque Ele é poderoso para nos tirar de toda e qualquer tribulação. Este, digamos assim, é o lado positivo da filiação divina. é o lado positivo do dom da piedade. Mas, juntamente com esse lado positivo, também existe o lado negativo. Ou seja, nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos o quão diferente nós somos de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita do Pai. O dom do temor nos dá aquela reverência por Deus e, ao mesmo tempo, aquela atitude de quebrantamento diante do pecado. O dom da fortaleza nos coloca diante da realidade de que nós temos que perseverar, mas, ao mesmo tempo, diante do fato de que nós somos frágeis e precisamos ser fortes. O dom da piedade nos coloca diante da realidade de que, apesar de que nós queremos e pedimos para ser livres do mal e para não sermos conduzidos para o meio da tentação, nós caímos muitas vezes. Nós, como filhos, caímos. Nós, como filhos, somos falhos. E não apenas nós, mas também aqueles que nos circundam que são filhos conosco, são herdeiros conosco. são nossos irmãos e nós todos estamos tão rodeados de pecado, de fragilidade, de miséria, de incapacidade, de indigência. Nós somos pecadores, nós somos muito diferentes ainda do pai e do filho. É por isso que o dom da piedade ele corresponde corresponde também à bem-aventurança dos que choram, à terceira bem-aventurança. Porque na medida em que nós lutamos contra a tentação, nós percebemos que nós somos pecadores, nós percebemos que o pecado não é algo que nós fazemos. o pecado está entranhado dentro de nós. E como é difícil isso, porque muitas vezes nós temos que chegar diante de Deus e dizer pai, veja como eu sou, veja como eu sou apegado às coisas terrenas, veja como eu sou apegado ao meu bem-estar, à minha saúde, como eu ainda não confio, como eu ainda sou desconfiado em relação ao Senhor, veja como eu sou sensual, como a luxúria está impregnada na minha mente, como eu preciso de compensações desonestas, como eu me sinto necessitado de prazeres corporais, como eu sou escravo de prazeres gastronômicos, como eu me sinto inclinado a tudo isso e tantas vezes deixo o Senhor de lado para satisfazer uma vontade momentânea minha, Senhor, quanta vaidade existe em mim, quanta vaidade, quanta preguiça para as coisas espirituais e ao mesmo tempo quanto interesse por tudo aquilo que é carnal, humano, material, quanta inveja eu tenho dos outros, do seu bem-estar, da sua projeção, quanta ira, quanta raiva injustificada, quanta briga, quanta impaciência, quanto desejo de vingança, quanto amor próprio, quanto egoísmo, eu vi hoje que isso tudo está impregnado em mim, então eu choro, eu choro essas lágrimas de arrependimento, essas lágrimas que o filho pródigo chorou, voltando ao encontro do seu pai, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, ele iria continuar, trata-me como um dos teus empregados, mas o pai, o pai não conseguiu, embora ele estivesse sujo, ele estivesse vindo de uma pocilga, de porcos, o pai o cobre de beijos, o abraça, o recebe, mas isso não quebra a realidade do arrependimento, da contrição, do quebrantamento do coração, daquele filho, portanto, o dom da piedade me faz bater no peito e dizer, meu Deus, eu tenho sido falho com o Senhor, tem piedade de mim, aí sim, aí sim, eu estou pedindo que ele tenha misericórdia de mim como filho dele, enquanto eu recebo o seu perdão e ao mesmo tempo eu não o retenho, eu lavado, eu embebido, eu banhado em perdão, eu deixo ele passar de mim para os outros, eu perdoo, eu amo, porque eu sou amado, porque eu sou perdoado, porque ele é meu pai, ele é bom para mim, ele é perdoador, todos esses que estão ao meu lado, eu sei que eles são falhos como eu sou falho, não tem sentido eu tratá-los com dureza, implacavelmente, incompreensivelmente, se eu estou cercado de fragilidade, eu estou cheio disso, não tem sentido eu não perdoar, não tem sentido eu não chorar também pelos pecados deles com dor, é por isso que a essa bem-aventurança, ou melhor, a esse dom, corresponde a bem-aventurança dos que choram, e a essa bem-aventurança corresponde à quinta petição do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é muito interessante que São Tomás diz que o dom da piedade informa a virtude da justiça, isso é muito bonito, porque por um cristão a justiça não é como uma régua que se passa entre uma pessoa e outra apenas, a justiça está temperada por esse sentimento, por esse instinto de fraternidade que nasce da nossa comum filiação em Cristo a Deus Pai, é por isso que eu perdoo, sou generoso, sou bondoso, sou compreensivo, é por isso que em relação a todos os outros eu sou, eu procuro ser cada dia, uma expressão da generosidade de Deus Pai, Jesus diz que o Pai faz o sol brilhar sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos, porque eu eu vou separar as pessoas em prós e contras, porque eu vou dividir as pessoas entre amigos e inimigos, não, 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 eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero ser uma expressão desta minha filiação ao Pai, desta minha fraternidade em relação aos demais que estão comigo em Cristo e por isso eu sou feliz, eu sou feliz porque eu choro, eu choro os meus pecados, eu choro a minha indigência, eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual procede toda a paternidade nos céus e na terra de São Paulo e eu sou capaz de dizer Pai, perdão por tudo e por todos nós, nós estamos juntos, perdoa-nos, nós precisamos de Ti, que maravilha ser inspirado pelo Espírito Santo nessa piedade tão excepcionalmente bela, que dom maravilhoso, que nos faz enxergar nossa luta e a dificuldade que ela tem na luz do amor do Pai e ao mesmo tempo na dor que nós temos de ainda não sermos os filhos adequados. é justamente nessa consciência do nosso pecado que São João da Cruz coloca entre a terceira e a quarta morada a primeira noite que é a noite dos sentidos quando nós começamos a sentir novamente os nossos pecados gritando dentro do nosso coração. Então, nós precisamos aprender a orar no sentido sobrenatural e é aí que Deus nos concede aquela humildade, aquele conhecimento sobrenatural de nós mesmos que nos faz perceber que nós não somos nada. somos apenas um saco de podridão que precisa desesperadamente ser lavado todos os dias pela sua misericórdia. Querido Espírito Santo, dai-nos mais e mais do dom da piedade para que nós sejamos verdadeiramente uma imagem de Cristo, o Filho e possamos em relação a todos despejar generosamente as riquezas do perdão, da misericórdia e da compreensão generosamente. Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos, do mesmo modo como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Breve consagração ao Espírito Santo, Divino Espírito Santo, doce amor do Pai e do Filho, para vos pertencer inteiramente entrego-vos hoje e para sempre meu coração, meu corpo e minha alma, minhas forças e potências, meus pensamentos e desejos, minhas palavras e obras, minhas ações e omissões, sofrimentos e alegrias, a vida e a morte. Recomendo-vos também todos os que me são caros, tudo o que são e possuem, para que só vós de tudo disponhais e estabeleçais em nós o reino do vosso amor, no tempo e na eternidade. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que por vossa conceição imaculada fostes pelo Espírito Santo, transformada em tabernáculo predileto da divindade, rogai por nós para que o Divino Paráclito venha renovar quanto antes a face da terra. Ó Puríssima Virgem Maria, que no mistério da encarnação vos tornastes verdadeira Mãe de Deus, rogai por nós para que o Divino Paráclito venha renovar quanto antes a face da terra. Ó Puríssima Virgem Maria, que no cenáculo em oração com os apóstolos fostes repletas do Espírito Santo, rogai por nós para que o Divino Paráclito venha renovar quanto antes a face da terra. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Por favor. Fico. Fico.